Amiga, algumas pessoas têm um jeito de fazer com que a gente demonstre o que há de melhor em nós pelo carisma e pela preocupação que elas têm com tudo o que a gente faz. Algumas pessoas nos fazem ficar à vontade desde o começo, porque seu sorriso e seu amor pela vida vêm de um coração bom, carinhoso e generoso. Algumas pessoas são tão especiais que cada vez que estão por perto, parece que o mundo está repleto de alegria, esperando para serem descobertas. Você é assim, amiga. No dia do seu aniversário, quero dizer que você significa muito para mim, pois você tem aquele algo extra que raramente vejo em outras pessoas. É um calor que aproxima os outros de você e faz com que você seja alguém muito especial todos os dias, durante o ano inteiro. Por tudo que você é, por tudo que tem feito e realizado, os votos de um grande dia, repleto de saúde, paz, amor e muitas, muitas alegrias. Feliz aniversário, amiga. Continue distribuindo essa alegria contagiante que faz parte do seu ser. Parabéns, parabéns, amém. Muita paz, amém. Muita saúde. Que Deus abençoe você. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que transmite essa paz, né? Transmite essa paz por onde você vai. Eu acredito que 50% do povo, né, dos amigos gostam da Mary. E outros 50% também gostam dela. Que ela é uma pessoa realmente muito boa, um coração maravilhoso. Que visa ajudar as outras pessoas. Isso aí é muito gratificante. Isso é muito bacana, gente. Pessoas que fazem, procuram fazer o melhor de si. O amor ao próximo. Isso não tem dinheiro que paga, gente. Parabéns. Que Deus abençoe você. Obrigada, Tônia. Gente, não tem nenhum mundo se emocionar com vocês. Eu tô até assim... Eu não sou tímida. Vocês sabem que eu não sou tímida. Mas eu tô um pouco tímida. É porque eu bebi pouco hoje. Então, é sério. Cada um de vocês sabem. Vocês têm um lugar especial no meu coração. Eu não preciso ficar falando um monte de coisa. As atitudes. O dia a dia. Todos sabem. Cada um sabe de aperta seu carro. E sabe que sempre vão poder contar comigo. Tá? Então, vocês moram no meu coração. Não pagam aluguel. E quando o meu estiver atrasado, vocês vão me ajudar a pagar. Beleza? É! E agora, vamos cantar parabéns? É, porque... Não, peraí. Deixa eu só falar. Então, sabe? Eu fiz questão de pedir pra fazer esse bolo de arroz... Essa folha de arroz aqui. Com a minha frase. Então, nem todo mundo ouviu. Então, tá o meu nome. E eu sempre falo. Viva lá, vida. Bora ser feliz. Esse é o nosso lema. E se a gente puder ajudar o próximo, é melhor ainda. Tá bom, gente? Então, nunca esqueçam dessas frases que é que eu mais falo. Vamos viver intensamente. Viva lá, vida. Bora ser feliz. Bora ser feliz. Bora ser feliz. Vamos cantar parabéns agora. Cadê uma viciarinha que quer cantar o vídeo? Vai ser ali, vai ser aí, né? Vai ser aí, ó. Vai ser aí. Vai ser aí, vai ser aí.